Olá, curiosos! Nos últimos anos, os Trumps se tornaram uma das mais famosas famílias do mundo, gerando admiradores e críticos para cada um de seus membros. A filha de Donald Trump, Ivanka, ganha muito destaque desde a campanha para a presidência, principalmente porque o pai não esconde o favoritismo ou os comentários suspeitos sobre ela. Meu nome é Marília e hoje vou explicar por que a filha preferida está por trás de um dos maiores escândalos do presidente dos Estados Unidos. Ivanka Trump é filha do primeiro casamento de Donald Trump, então ela cresceu na riqueza, nadando em um mar de possibilidades abertas pelos negócios do pai. Graças à sua beleza natural claramente herdada da mãe, Ivana, a jovem não teve nenhum problema ao se dedicar ao mundo da moda, pousando para diferentes capas das revistas mais famosas do planeta. Como resultado deste trabalho, em 2006, ela ganhou o reconhecimento de Donald Trump no programa The View. Ele disse as palavras, se ela não fosse minha filha, eu estaria namorando a Ivanka. Embora todos os presentes tenham rido da piada na hora, a entrevista repercutiu como um comentário infeliz. Ninguém condena um pai querer ser próximo à sua filha, mas as palavras refletiram um relacionamento esquisito demais para a opinião pública. Assim, quando a jovem resolveu aparecer na TV, o pai mexeu uns pauzinhos para garantir o sucesso da filha, gerando certa inveja por parte dos outros filhos. Não podemos esquecer que Donald Trump tem quatro outros filhos, dois deles com perfis também não muito discretos. Graças aos esforços do pai, Ivanka foi a apresentadora do concurso de beleza Miss Teen USA em 1997 e apresentadora substituta da versão americana do programa O Aprendiz em cinco capítulos. Depois, ela decidiu seguir os passos do pai e ir para o mundo dos negócios. Ela fundou uma marca com seu nome de roupas, acessórios e joias e foi nomeada vice-presidente de desenvolvimento e aquisições das empresas de seu pai, as organizações Trump. Após começar a acompanhar o pai na política quando ele foi eleito presidente, começaram a surgir questões de conflito de interesse, como aconteceu quando ela tentou estabelecer relações comerciais com a marca da família durante uma visita do líder chinês Xi Jinping à mansão da família Trump em Mar-a-Lago. Ivanka afirmou até o fim que ela não entraria para a política, mesmo quando já estava ao lado do pai na campanha para a presidência, mas hoje ela e o marido são assessores do presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. E você sabe quais eram os nomes que ocuparam essa posição nos governos anteriores de assessor da presidência? Nenhum. O cargo foi simplesmente inventado pelo próprio Donald Trump para dar a possibilidade à sua filha de estar ao seu lado nas mais altas esferas políticas. Desde a posse, ela já substituiu o pai em algumas apresentações e o acompanha em muitos eventos no lugar que seria da primeira-dama. Em outubro deste ano, Ivanka foi um dos nomes citados para embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Donald Trump teve que fazer uma declaração pública dizendo que não tem certeza se há alguém mais competente que ela, mas que seria acusado de nepotismo se ela fosse nomeada e, por isso, ela não seria o nome escolhido. Contudo, recentemente, a proteção que Donald dá à Ivanka passou dos limites. Oficiais de ética da Casa Branca descobriram que ela usou o e-mail pessoal para enviar centenas de e-mails para outros trabalhadores da Casa Branca durante todo o ano de 2017. Quando a questionaram, ela simplesmente falou que não estava familiarizada com alguma das regras oficiais, o que foi classificado como inaceitável, dada a importância do cargo dela. Donald Trump, então, defendeu a filha, dizendo que ela fez isso simplesmente por ingenuidade. Pai e filha agora estão sendo acusados de hipócritas porque a maior fonte de ataques que Donald Trump fez à Hillary Clinton durante a campanha presidencial foi justamente ela ter usado o e-mail pessoal para assuntos da Secretaria de Estado durante a gestão de Barack Obama. Na época, Hillary Clinton também disse que entendeu mal as regras, mas Donald Trump a acusou de ser desonesta e não confiável para ocupar um alto cargo na administração dos Estados Unidos. Apenas esclarecendo que a lei exige que todos os funcionários da Casa Branca protejam todos os tipos de comunicações para garantir a segurança do Estado e evitar vazamento de informações confidenciais. O peso da filha nas decisões de Trump não deixa de cobrar seu preço, já que, segundo vários especialistas, muitas vezes é ela quem está por trás de muitos dos fracassos cometidos por ele, tanto na presidência quanto na gestão das organizações Trump. Depois de tantas acusações de nepotismo, isso acende à questão de se finalmente Ivanka Trump vai abrir mão dessa posição tão importante e se dedicar apenas ao mundo dos negócios. Tem algum assunto da política nacional ou internacional que te deixa curioso ou curiosa? Escreva aqui nos comentários para a gente poder fazer algum outro vídeo sobre isso. não se esqueça de se inscrever no nosso canal, conferir estes vídeos também sobre o presidente Trump e com certeza você vai amar e até a próxima, curiosos!